De surpresa Tão bela a noite, ilumina a tua esfera Lá fora o mundo me convida a passear Dancei na rua, com os meus braços abertos a sorrir Quem olha sabe que eu tenho na vida uma certeza Quanta beleza existe no dom de sonhar Ah, meu coração, pede o teu rosto colado no meu Pra gente brincar de ser feliz outra vez Me leve em tua mão, num giro a me guiar Que assim o tempo tem preguiça de passar O tempo tem preguiça de passar A saudade me pegou desprevenida Distraída, nos teus olhos me perdi Sigo os contornos de um retrato em preto e branco Que por encanto, nos meus sonhos colori Não tem segredo, meu apego Não me canso, não me canso de falar Quem olha sabe que eu tenho na vida uma certeza Quanta beleza existe no dom de sonhar Ah, meu coração, pede o teu rosto colado no meu Pra gente brincar de ser feliz outra vez Me leve em tua mão, num giro a me guiar Que assim o tempo tem preguiça de passar O tempo tem preguiça de passar O tempo tem preguiça de passar Música de João Ridotti Música de João Ridotti